Cadê o roteiro? Aqui, vamos lá. Os vídeos sobre monetização do Instagram aqui no canal tem tido uma ótima recepção por vocês. A gente tem uma playlist inteira só sobre monetização do Instagram. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar mais 4 formas de você monetizar o seu perfil sem precisar ficar esperando a função de monetização chegar aqui no Brasil. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mila, eu sou consultor, creator e influenciador digital. Toda semana tem vídeo aqui no canal exatamente como esse aqui pra te ajudar a conquistar a sua comunidade de seguidores fiel e engajada na rede social. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo porque esses vídeos podem te ajudar muito. Tem vídeo novo toda terça e quinta agora às 19h. A gente ainda bate um papo muito legal lá pelos stories do meu Instagram. Vai estar aparecendo o meu perfil aqui embaixo pra você. E claro, como eu sempre digo, o like. O like ajuda muito a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Deixa aqui embaixo que você já contribui muito com o canal fazendo isso. E vamos lá, sem mais delongas. A primeira forma que você pode monetizar o seu Instagram hoje mesmo é vendendo public posts. Seja uma sequência de stories, seja uma quantidade de posts no feed, seja uma campanha completa pra uma marca que você for trabalhar, você pode vender espaço publicitário dentro da sua rede social. Eu normalmente fecho um contrato com duração mínima e dentro desse contrato eu coloco pacotes de stories e posts. Esse story também pode envolver alguma coisa a mais, como uma produção de vídeo, um pacote fotográfico pra empresa, qualquer coisa que ela precisar. A gente tenta colocar dentro desse pacote e eu consigo monetizar o meu espaço. Conforme a quantidade de stories que você for lançar no mês ou na semana, depende da duração do contrato, conforme a quantidade de posts que você for fazer, você pode cobrar valores diferentes. Se você tem um bom alcance na rede social, se o seu conteúdo é muito bom e as pessoas gostam muito do que elas acompanham no seu perfil e você normalmente faz parcerias através de permuta, é uma boa você já começar a alterar essa forma de pagamento da permuta pra o cachê mesmo em valor, em dinheiro. Talvez você esteja se limitando a fazer a permuta e tá perdendo uma grande oportunidade de faturar muito com a sua rede social. A segunda forma que você pode monetizar o seu Instagram hoje, sem precisar esperar a função de monetização chegar lá do próprio Instagram, é você vender produtos através de afiliação. Pra quem não sabe, a afiliação é quando você vende o produto de uma outra pessoa e você ganha uma comissão de vendas em cima da venda daquele produto. É destinado um link de venda específico pra você pra que o produtor do produto tenha exatamente a quantidade de vendas que foram feitas através do seu perfil. Seus seguidores podem clicar no link da sua bio, podem arrastar os stories pra cima, podem ir pra qualquer link que você indique, sempre direcionado àquele link específico que é só seu. Quando a venda é concretizada, você recebe uma comissão em cima dela. Muitos influenciadores utilizam dessa forma de monetização quando eles indicam produtos nos stories, quando eles compram algum produto e eles colocam lá um link pra você conhecer o produto. Na verdade, aquele link é um link afiliado. Se você arrastar pra cima, se você clicar e você fechar a compra, o influenciador ganha uma comissão de venda. Se você tem um público muito fiel e que normalmente acata as suas recomendações, desliza o link pra cima, clica no link da sua bio, conhece qualquer conteúdo que você apresenta a eles, vale muito a pena trabalhar com a afiliação. Você pode vender vários produtos que se encaixam dentro da sua proposta, se encaixam dentro do seu perfil e conversam com o seu público do seu nicho e ganhar a comissão de vendas em cima de cada um deles. A terceira forma de você conseguir monetizar o seu Instagram é vendendo produtos digitais. Antes você estava no papel de quem vendia o produto de uma outra pessoa e ganhava uma comissão de venda. Aqui não. Agora você é o produtor digital do produto e você vai vendê-lo através dos stories. Você pode vender curso, você pode vender consultoria, você pode vender suas palestras, você pode vender qualquer tipo de produto que possa ser vendido digitalmente. Cursos na plataforma da Hotmart, e-books ou qualquer coisa do tipo podem ser vendidos e todo o valor fica pra você. Dependendo da plataforma que você opte por fazer isso, pode ser que exija algum tipo de desconto referente a parcelamento do cartão de crédito ou taxas de venda. Mas de toda forma, a maior parte da venda do produto é sua. E a quarta forma que você pode monetizar o seu perfil no Instagram é vendendo produtos físicos. Se você tem uma loja física, se você tem uma produção física de algum tipo de produto, você pode vendê-lo através do Instagram, principalmente utilizando a função do Instagram Shop. A função do Instagram Shop é a famosa função da sacolinha de compras. Quando o cliente clica em cima do post, ele consegue ver uma tag com o nome do produto, o preço dele e o link pra que ele possa fazer a compra. Hoje, em setembro de 2020, só é possível fazer isso com produtos físicos. Por isso que eu falei que produtos digitais, você vai vender pelos stories, pelo arrasta pra cima, pelo link na bio. Produtos físicos, você consegue vender pelos posts no feed. Você pode montar a sua loja, seja numa plataforma online, ou seja dentro de um site de hospedagem, como por exemplo o Mercado Livre. E colocar o link dos produtos dentro dos posts do Instagram. Mais uma vez, todo o valor da venda fica pra você e você no máximo vai ter que pagar algum tipo de taxa de venda ou de parcelamento no cartão de crédito. Muita gente tá esperando a função de monetização chegar aqui no Brasil e você começar a ter anúncios rodando em cima do seu conteúdo pra começar a faturar com o Instagram. Nesse vídeo aqui, eu te apresentei quatro formas que você pode monetizar hoje mesmo o seu perfil sem esperar essa função chegar lá do próprio Instagram. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil pra você. não esquece de deixar o like aqui embaixo porque isso ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tá tendo o vídeo todo terça e quinta, sete da noite e a gente se vê lá no meu story do Instagram a que tá aparecendo aqui embaixo pra você. E até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.